Música Raio X Garage Fala galera, começando aqui mais um Raio X Garage número 58 E do meu lado, João Asconservos, Pedro Rodrigo aqui E vamos ver o que teremos hoje no nosso programa No programa de hoje Papo de Paddock com Wilson Fittipaldi Vídeo de lançamento da equipe Jaguar para a Fórmula E Raio X entrevista Vinícius Marviota da Spring Race E etapa do Superbike Brasil em Interlagos Fique agora com o programa Raio X Garage E aí, muito legal hein João, hoje? Bacana Para quem assistiu, no Papo de Paddock semana passada Teve a primeira edição, que é toda quarta-feira aqui no nosso canal Tanto no Facebook quanto no Youtube Nosso amigo Washington Washington Luiz, né? Dornelis Washington Luiz Careca para os íntimos Que fez aí Foi um sucesso E vamos mostrar aqui no nosso programa Para vocês também começarem a assistir toda quarta-feira Entrevistas inéditas no Papo de Paddock Muita coisa legal aí por mim Então vamos dar uma olhada aí na entrevista Vai aí Pessoal do Papo de Paddock Estamos aqui com uma lenda do automobilismo Uma pessoa que a gente deve muita referência Que foi ele que começou Mostrar, junto com o irmão dele Toda essa encrenca que a gente se apaixonou durante o resto da vida Estamos com o Ilcinho Fittipaldi Senhor Ilcinho Ou Ilcinho Como Melhor Ilcinho, né? A gente já está na quartidade, tem que chamar de Ilcinho Ilcinho, como foi pra você Ser consultor agora da Fórmula V? Eu recebi o convite do pessoal Pra fazer essa consultoria Gostei da ideia E vou abraçar essa ideia Com bastante esforço E como é pra você ver essa categoria Nascendo aqui no Brasil novamente Essa categoria que levou pilotos Pra ser campeões lá fora Como o próprio Emerson Como o próprio Nelson Piquet Como é pra te voltar e reviver essa categoria? É bastante emocionante Principalmente quando eu olho pros carros Me lembro que nós construímos esses carros em 1964 Entre 64 e 65 Entre 64 e 65 Foram construídos 52 carros Aquela época A categoria, isso A categoria é bastante importante pro automobilismo nacional Porque o custo desses carros Porque o custo desses carros é um automobilismo baratíssimo Onde o jovem piloto tem toda a possibilidade de aprender e aprender muito Então vou mostrar pra aquele piloto Que quando ele termina o kart Hoje em dia praticamente ele não tem opção Se ele for pra Europa é um preço absurdo Fórmula 3 aqui no Brasil também tá um número difícil De se conseguir Então ele vai ver que a opção que ele tem é aqui pra começar no automobilismo E os pilotos jovens que vierem para a Fórmula V Nós vamos dar o máximo de incentivo possível Pra que ele corra uns dois anos E comece a aprender todos os macetes do automobilismo de competição Senhor senhor, me diz uma coisa Hoje, quanto mais ou menos um piloto gasta em média pra sentar no Fórmula V? No nosso Fórmula V ele tá pagando mais ou menos 3.800 reais por corrida Eu acho que é um número bastante razoável O carro fica com a equipe E a equipe dá a manutenção do carro A única coisa que é a responsabilidade dele acima desse preço se ele bater Aí tem que levantar o custo da batida Que poderá ser 100 reais ou poderá ser 1.000, 1.500 reais Quando você disse que montou o primeiro carro em 1964 A mudança foi lógica Muita pra agora, pra época de hoje Hoje nós estamos usando motor a água Naquela época era um motor a ar do Fusca Hoje esses carros estão virando na casa de quanto Aqui no Autódromo de Interlagos? Os carros de hoje estão virando em 1.57 É bastante rápido Com motor 1.600 Na nossa época que nós construímos os Fórmulas V Nós não tínhamos o 1.600 Nós tínhamos o 1.300 1.300, 1.500 Então a performance do carro é muito boa Aqui em Interlagos Em qualquer pista que você vai Tem uma performance boa Bons freios E a grande vantagem Que a maioria você anda junto Então você tem que aprender os macetes Aonde passar, aonde não passar Pegar vácuo, etc Eu acho que É um preço bastante Razoável Para o que se pretende fazer Pessoal do Papo de Padóques Aqui foi o Sim Fittipaldi Uma lenda do automobilismo Falando da Fórmula V Que é uma categoria que usa Motor a água 1.6 Pneu radial Não é uma categoria cara Para você que está saindo do kart Venha conhecer a Fórmula V Porque ela é um trampolim a mais Para que você aprenda Como diz Andar de Fórmula É outro assunto Com certeza Então como nós tínhamos Acabado de mencionar A forma que você anda no vácuo Quando você sai de um vácuo Você tem certeza Que você vai passar Para não enroscar as coisas Durante a hora que você freia E vai fazer a curva Mas é uma categoria Muito, muito interessante Para quem está saindo do kart Papo de Padóques Com o Sim Fittipaldi Explicando como foi a Fórmula V Seu Wilson Muito obrigado Obrigado por essa atenção Obrigado a todos E um abraço E já voltando Gostaram da entrevista? Já agradecendo Todos os compartilhamentos Que tivemos Por causa dessa entrevista O pessoal da Fórmula V O Pedro compartilhou Muita gente compartilhou Então muito legal O que você achou da entrevista? Achei excelente Gostei demais Claro E o São Mostrando que ainda lembra Muito bem do tempo Que eles criaram A Fórmula V aqui no Brasil Lembrando que era Com motores 1300, 1500 Ele só não citou Que era a A Naquela época E agora é a A E o Darcy Está junto com o Andy Nessa história Pois é Darcy Para quem não sabe O chassi Isso foi feito Com o Wilson E o Darcy Numa oficilinha Que eles tinham lá E ele saiu O Darcy também Que tem aí Uma história Tem Uma história Exatamente Primeira e única Equipe brasileira Na Fórmula 1 A Copersucca A Fittipaldi de Vila Que é São Ricardo Que vive do Wilson Fittipaldi E o Darcy Era o mecânico-chefe Que faz tudo da equipe E o Madelão Que eles são cunhados Ele e o Madelão Isso eu já não sabia Esse negócio De família Sei que os caras são O Madelão é um dos maiores chefes De equipe Sim, com certeza E é tudo em família Fica tudo ali no meio Do automobilismo Não tem jeito E agradecer a todo mundo Já pedindo aí Compartilhe o nosso programa Que era pra gente falar No começo eu esqueci Agradecer a todo mundo Que compartilhou Que curtiu o último O último programa Não lançado Que é o Copa de Pagóquia Curtir e compartilhar Todos os nossos E uma coisa que eu peço Qual é o lançamento Da equipe Jaguar E eu já vou falar Uma notícia inédita Mas vamos ver o clipe aí E 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 aí O que você achou desse carro É, já era esperado Eu esperava realmente Que já que você está entrando Com o nome de uma montadora Uma montadora Que tem uma história muito grande No automobilismo Não teve uma passagem Tão feliz assim Na Fórmula 1 Nós já tivemos até Que o outro brasileiro Correndo com ela Era o seu Luciano Burt Então eu esperava realmente Eu esperava realmente Que eles fizessem Esse estalhado que estão fazendo E vamos esperar agora Os resultados Na pista E sabemos que isso É uma abertura Para mais montadoras Estarem entrando nesse campeonato Sendo que sabemos Que o desenvolvimento Dos carros elétricos Estão a todo com apoio Com certeza O Tesla conseguiu aí Mais uma Vai fazer mais um produto Que é um carinho menor Com uma bateria De durabilidade De até 600 km Que é muito legal Esses carros Mais ou menos 150 unidades Serão importadas Para o Brasil Com importação Oficial da Tesla Com garantia Muito legal É um carro De outro mundo É fantástico Eu já tive a oportunidade De ter contato Com vários veículos Elétricos Inclusive Da Renault O único problema É a nossa legislação Que cria umas taxas Absurdamente altas Para o carro elétrico Deveria ser exatamente Ao contrário Mas A Tesla Está sim de parabéns Por tudo que eles estão criando É a fábrica que eles estão criando Só para isso Todo esse negócio de imposto Para diminuir Você vai acabar De quebrar Tentrobras Então a gente tem aí Isso é o grande problema De você ter uma estatal Como essa E na zona do governo Não só isso Toda indústria automobilística Sofreria um baque Todo mundo que produz Motura a combustão interna Se veria Em situação Bem complicada E infelizmente Por mais que a gente saiba Que é ecologicamente correto A resistência a isso É muito grande Mas está sendo feito Os carros daqui para 2020 A maioria vai ser híbrido Os próprios Civic Corolla Todos esses carros Já disseram aqui para 2020 Então você vê Isso vai ser a curto prazo Essa mudança para híbrido Mas o híbrido A quem não sabe Continua usando Motor a combustão Toyota já tem isso Ainda acho muito pouco Ainda muito pouco Isso daí é onde Eu acho que não a não ser Eu precisaria Passar pelo híbrido Você podia passar direto Para o elétrico Ou como a BMW fez Para o carro a hidrogênio Então você não teria Esse problema nenhum Mas isso é barrado Que a gente estava falando antes Mas E voltando em Fórmula E Eu errei Errei João Tudo bem Mas você está sendo Extremamente Simpático e honesto Dando uma palmatória Mas o papo aconteceu Tudo sabe Entre a equipe Sabendo que o pai É muito ligado Com a Ford Que faz Não sei se é mais ouro Mas faz parte Do metido Dessa Hoje não faz mais Com a interligação Com a Jaguar Mas havia realmente Uma grande probabilidade Até porque O último campeonato dele Pela equipe chinesa Não foi Nada assim Alentador Lembrando que ele tinha sido Campeão no ano anterior Mas O que será? Não sei Sinceridade não sei A escolha deles é por alguns outros pilotos Realmente eu não sei o que eles vão optar pelas escolhas E também não sei para onde que a senhora Sim vai ficar na equipe Na própria equipe A NEXT 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 T U V NEXT T U T Certo Enfim Equipe chinesa Ele vai ficar na equipe chinesa Mais um ano E não sabemos Junto com o Turpi Que já foi acompanhando dele de equipe Mas vamos esperar aí Mês que vem Já está aí Estamos no mês 8 Corrida já é no próximo Mês 9 Exatamente Lembrando que a questão De temporada Diferente do que a gente está acostumado com o Fórmula 1 Que é temporada 2016 2016 só E no caso da Fórmula E É sempre temporada 2015-2016 Agora nós vamos abrir a 2016-2017 É isso aí Que lembra muito o campeonato europeu Então tem tudo a ver Eu ainda gostaria que o melhor Só fosse com outra equipe Eu também Mas Vamos deixar aí Vamos estar cumprindo todas as etapas Agora desse campeonato Vamos ter transmissão dos treinos Só não sei se conseguiremos fazer da prova Porque está aí uma briga comercial Entre um canal de TV Que tem os direitos E a gente Que estamos entrando para a internet Né Mas fica aí a dica E já vamos voltar aí Com o Raio X Entrevista Aquela entrevistinha rápida O piloto Vinícius Margiota Piloto aí Da Speed Race Vamos bater um papai com ele Vamos aí E aí galera Voltando aqui com o Raio X Entrevista Hoje com o piloto da Sprint Race Vinícius Margiota Começando aqui Margiota, tudo bem? Tudo bom Como começou a tua história no automobilismo? Como começou isso? Eu comecei a andar de karting door Quando eu tinha 6, 7 anos Meu pai me incentivava bastante Queria que eu andasse de qualquer jeito Aí andei um pouquinho Eu gostei Aí eu comecei a andar de cadete Com uns 8, 9 anos Aí eu parei Minha mãe queria que eu parasse Não estava afirmado Estava com medo Aí eu comecei a andar de novo em 2012 Em Itu Aí minha primeira corrida foi o Brasileiro Do Beto Carreiro De kart E eu vim correndo de kart Fiz o primeiro Brasileiro Aí fui mal Segundo eu fui vice Na F4 Aí Vim de kart Fiz os campeonatos em Itu Dois anos seguidos E eu fui pra Sprint Fiz o primeiro ano no ano passado E aí Não tinha experiência com carro Ainda não veio bem E esse ano a gente também E como veio a Sprint Pra chegar até Andar com o Thiago? Eu andava em uma equipe E eu conhecia já o Salas Que era de um dia O Guilherme Salas E ele já andava de Sprint Antes que eu Ele andou em 2013 Aí eu comecei com ele Ele me passou o contato Do Thiago Marques E falei com o Thiago E a gente fechou Foi meio que toda surpresa E a paixão Por velocidade De família É isso? Meu pai gosta Mas ele nunca correu E eu sou o primeiro mesmo Na família Tá certo E como Como é que é participar Da Pilotec também Que você faz parte Da Pilotec Acabei de sair de lá Acabou Eu treino De segunda, terça e quarta Eu perdi 18 quilos Em três meses Treinando lá E eu faço com o Zé Delia O psicofísico E eu treino simulador Com o Mike O Mike Que é filho do cabelo Isso Tá certo E lá Isso melhorou A tua parte? Não, me ajudou muito Muito Ah, melhorei muito Agora eu só ando entre os três primeiros O ano passado não via nada O simulador Eu ajudou bastante também É, lá pra quem sabe A gente fez uma matéria da Pilotec Ela é do Lucas Milani Com o Delia E tem mais um sócio O Luiz O Luiz, né E Delia Grande preparador físico Que trabalhou com muita gente E além de tudo Carregou a tocha aí Das Olimpíadas no último mês Tá lá com a tocha na Pilotec E ainda tá lá na frente Bem legal Você vê Toda essa parte Isso daí te economiza um tempo Sim Trabalhando Tanto fazendo escola de pilotagem Quanto fazendo a Pilotec Isso Isso te economiza o tempo de pista Tudo Simuladores Sim E como é andar Na sprint No meio de algumas feras Que a gente sabe que tem lá Tem gente Tem algumas cobras criadas Sim, sim É complicado A minha categoria mesmo É AGP Mas tem o Cal Machado Que acelera muito Tô brigando com ele Pelo título A gente tá dividindo As primeiras posições Direto Tem o Lucas Pérez O pai dele também Que anda muito Tá complicado O Beto Jorge Tá andando com a gente agora Mas ele é da Pro O Luca Milano Também acelera Os irmãos Berlando Também Tá complicado Esse ano É um grid bem acirrado Tá E hoje qual que é a posição tua de campeonato Eu sou Eu não sei ainda Porque não saiu o resultado oficial Desse final de semana Que a gente correu Mas eu tô entre os dois primeiros Ou primeiro ou segundo Final de semana Na segunda corrida Você foi segundo Terceiro Nas duas corridas E muito legal Você acompanhou Quem que foi teu parceiro Na corrida Pietro Rimbano Um Rimbano Foi Rimbano Um Rimbano que já tinha andado Também Sim Ele foi campeão O ano passado Ele foi campeão na Pro Então você já escolheu bem Já pra trazer um campeão Pra andar com você Mas a gente é amigo A gente tem intimidade boa Muito legal E o que que podemos esperar Pro futuro do Vinicius Então o ano que vem A gente tá tentando fechar O turismo mesmo Vai mantendo Em categoria de turismo Turismo A gente quer alguma coisa de turismo Ou brasileiro de turismo Ou marcas A gente tá estudando Vamos focar no campeonato Esse ano Que ele tá com chance De ser campeão A chance a próxima prova É em Londrina Londrina Noturna Noturna em Londrina Que vamos tá fazendo Uma cobertura lá pra vocês Esse foi o Vinicius Vai em breve Vai tá aí Alçando voos mais altos Andando tanto Ou no Brasil de Marcos Brasil de Turismo Quem sabe daqui a um tempo Não pode tá também Nos monstros da Trunk Né? É, quem sabe Valeu Vinicius Obrigado pela entrevista Quem quiser entrar em contato Com você Se tem fanpage Alguma coisa Tem o Facebook Vinicius Marjota Vinicius Marjota Entra em contato Sempre patrocínio É bom Apoio é bom Tá todo mundo esperando Tá precisando Tá precisando Tá certo Obrigado pela entrevista Valeu Galera Esse foi o Raio X Entrevista Até a próxima semana Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Se cercando de pessoas Se cercando de pessoas Que são do meio mesmo Pra auxiliá-lo nessa caminhada E a categoria tem tudo Tá excelente Pro piloto que quer aprender E andar no turismo Isso aí Esse foi a entrevista aí Do Vinicius Tá disputando aí Líder na categoria GP Lá da Sprint Race Tá aí aparecendo também Apareceu no vídeo Vai aparecer aqui embaixo Os contatos Da Sprint Lá com o Thiago Marques Exatamente Carro muito legal Carros todos iguais Motores V6 Que gritam muito alto E câmbio sequencial É uma categoria Boa, bonito e barata Também Vem por aí E vamos mostrar aí Agora a Superbike Final de semana Com muita chuva Entre os lagos Nosso repórter careca Tomou muita chuva No cabelo Ligou o cabelo molhado? Será? Eu acho que despediu Ele tá letando chapinho Acho que ele dá Se faz chocinho Ele deve ficar um bravo Vamos dar uma olhada Foi a missão aí No final de semana Do nosso querido Guilherme Sato E do Washington Vamos ver como ficou Essa matéria Da Superbike Brasil Vamos aí Pessoal do Raio X Garage Eu e o Rian Rian Araújo Estamos aqui Acompanhando o que? A corrida De Superbike Moto na veia só E aí Tá gostando? Tô muito Acompanha aí a corrida Passa a bandeira verde Vai subir a luz vermelha Vai subir a luz vermelha Quando ela se apaga Tiremos a largada Subiu a luz vermelha Apagou Apagou Vamos pra largada Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo É hora de chamar no freio O Diego Vem da linha de dentro Vem 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 Danilo Liguis Por fora Vem Danilo Liguis Pra colar na frente Danilo é primeiro Diego É segundo colocado Lá vem o cachorrão É terceiro Lá na quarta posição O Michael Lá vem eles Todos embolados Todos embolados O Zemo O Zemo Eu vejo ali Da equipe dele Toda experiência do Zemo Toda experiência do cachorrão Nessa briga aí Valendo o segundo lugar E olha o Wesley Olha o Wesley Gutierrez Fazendo uma corridaça O piloto de Londrina Vai acelerando demais Vai acelerando demais Ele que é piloto Da Kawasaki Racing Team Moto 134 A do Wesley Aí vai o Diego Falcino inteiro Na tela pra você Bate carinho Curte, curte, curte Um pouquinho Do Diego Falcino O campeão Da temporada 2015 Ele que já foi campeão Também na temporada De 2012 É pro Diego Tá sobrando aí Ele tá tranquilo Tá controlando a corrida Você vê que ele já virou 48 Agora tá virando 50 Essa corrida Que é uma corrida É muito perigosa Esse piloto Ele se deu bem Ele teve sorte Porque ele não conseguiu cair Na saída de curva Então ele foi lá Do lado de curva Lembrando sempre Nós temos a proteção A barreira de contenção Lá na curva do café Justamente Pra evitar problemas Com risco cerciário Vem colocando Ou seja A gente tem toda uma proteção Colocada Instalada Exatamente na curva do café O tamanho realmente O risco dessa curva Já que é uma curva Que não tem barra de escape Você tá Direto na parede ali É, então Se você fizer errado Ou cair na entrada da curva Aí tem uma parede Porém Porém A organização Coloca vários Dispositivos ali De absorção Que chamam de Infance Ou outros nomes Mas são todos Uma almofada de ar Onde o cara O piloto Bate ou a moto E é absorvido Com um grande impacto Que aí você vai Com o Diego Faustino O líder na prova Tem vários retardatários À frente dele Tem muito piloto À frente dele Na categoria Pro estreante O Davi Lara Vem na liderança Daqui a pouquinho Eu confirmo os líderes Também, né Das outras subcategorias Se livrando Vai passando Já faz a ultrapassagem Pra cima do Gini Em cima Já se livra mais Embora Vem pra abrir A última volta De Guido Faustino Última volta Pro Diego Deixa escapar Um pouquinho a traseira Traz no estilo Extremamente técnico Extremamente rápido Do Gino Faustino É impressionante A precisão dele Da primeira volta Até a última volta E vem com a mesma precisão No mesmo lugar Com a mesma freada Muito bom Reto oposto a fora Vem o piloto de Londrina O piloto mais jovem Da equipe da Honda Já que nós temos O Cachorrão O piloto mais experiente O Michael Vem aqui com 34 anos E você tem o Diego 24 anos de idade Andando demais Lá vem ele Diego Faustino Já vem pra chamar No freio Isso Traz do jeito Diego Traz do jeito Diego Capricha Pelo piloto do circuito Pela última vez Vem pra vencer Vem pra ser feliz Vem pra puxar O time em roda Com as três motos Já vem pra fazer O bico do pato O Wesley Gutierrez Piloto tem que ficar Passar que segue Forte na quarta posição Sebastião O Zepo é quinto Já vai abrindo vantagem Vai-se embora Vai-se embora o líder Já entra pela última vez Na junção Não precisa mais frear Diego Faustino É só acelerar E ser feliz É só acelerar E ser feliz Diego Faustino Vai que é duro, garoto Acelera Despeja a potência Como só você sabe fazer Na sua ronda CBR e WFL Vem pra receber A bandeira quadriculada Vem pra fazer festa Diego 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 Faustino Pra vitória Comemora Vem pra completar O tempo da ronda O time roda Passa cachorrão Passa Michael Passa Wester Gutierrez Em quarto Corre Vamos jogar Todo mundo Vamos jogar Vamos fazer a foto Todo mundo junto E agora A festa Da vitória Dos cinco pilotos Da categoria Super TEC Pessoal do Papo de Paddock Do High Speed Brasil Estamos aqui com o Faustino Venceu a prova Foi o último a ser entrevistado Pela gente E o primeiro a vencer O que é isso meu amigo Como foi a prova No dia Como o cachorrão disse Andando submarino Foi muito legal a prova Pra mim foi emocionante Eu achei que talvez Eu não tivesse condições De andar hoje Consegui imprimir O ritmo que eu imprimi Pra mim foi maravilhoso Ter essa vitória Mais uma vitória No campeonato Me aproximei mais E vamos brigar Pelo Bia agora E o pulso Como é que tá meu querido O punho não A mão na verdade Putz cara Preciso chegar em Londrina Lá e fazer um exame Pra ver se não quebrou nada Vamos ver Esse é nosso querido amigo Faustino No High Speed Brasil No Papo de Paddock Valeu chefe Valeu Obrigado vocês Tamo junto Tamo aqui com o segundo colocado Cachorrão Cachorrão Trio Honda No seco anda muito Na chuva também anda? Com certeza A gente tinha uma moto Muito acertada pra chuva E hoje ela fez Muita diferença A nossa equipe Tá trabalhando demais Nessas últimas etapas Pra transformar essas motos Verdadeiro foguete Hoje ela tava Um submarino Embaixo da água Acelerando E o que você falou Veio pra cá Me entrevistou Deu aquela Boa sorte Venha sempre Seja bem vindo Valeu Esse aqui é cachorrão pessoal Um abraço Um abraço pra vocês aí Continua curtindo esse esporte Que esse esporte é show demais Pai, 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 pai Pessoal do High Speed Garage Do Papo de Paddock Tamo aqui com o Maicon Terceiro lugar na prova Maicon Como foi aí? Terceiro lugar Trio Honda Só comemoração Muito emocionante Gente, desde a primeira volta Valeu 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 pela torcida Obrigado Obrigado, Maicon Pessoal do High Speed Garage Eu e o Rio Assistimos com vocês aí A prova da moto A corrida Corrida da Superbike, né? É Eles tomam tudo bem Eu gostei dessa Você gostou dessa? Então, pessoal Acompanha aí com a gente Acompanha a prova Viu todos os detalhes Fica com a gente Acompanhe nas nossas mídias sociais E a chuva tá caindo Corrida na chuva, hein, João? Cara Eu não estive presente Embora também tomei chuva pra caramba Porque eu tava em outro evento da GM Não tinha pra lá de correr, rapaz Chovia o tempo inteiro Não era aquela contínua A hora que você falou Agora parou Voltava e chovia de novo Antes que eu tava conversando Com o nosso diretor O Guilherme falou também Que não tinha o que fazer Mas a corrida foi emocionante O direito a tudo Que se espera Numa prova de moto Ultrapassagem Tombo Não se arriscando Foi muito bacana mesmo Eu gostei demais Vitória aí Do Diego Faustino Equipe Honda, né? Com o cachorrão Nosso amigo cachorrão Que toda vez nos atende Bate um papão com a gente Adora o nosso canal Agradecer Ele sempre compartilha Curte nossos vídeos, né? Equipe Honda Precisamos de um apoio aí E o terceiro lugar Também foi Honda Exatamente Três marcas Três motos Da marca Da Asa Dourada Como a gente falava Antigamente Que são Asa Honda No pódio Muito legal Espero que tenham gostado Muita briga Nessa chuva Chovendo demais Atrasou a corrida Mas pudemos aí Esse resuminho aí Essas entrevistas Explicar Diego que também Ali na entrevista Tá com a mão machucada Ele correu com a mão machucada E ainda assim Foi lá e ganhou Então espero que tenham gostado Esse foi o Superbike Brasil Esse foi o nosso Programa Raios de Garagem Vou agradecer rapidinho Aqui os apoiadores Primeiro a Escola de Pilotagem Interlagos Está dando cursos Lá em Piracicaba Entre em contato Fale com o Antônio E agende seu curso A Aroni Troféus Também que nos apoia Você que precisa ir comprar Medalha Troféu Placas Para os seus homenageados No teu evento Entre em contato Com o Edson Aroni Lá na Aroni Troféus Agradecer também A Simples Informática Simples Informática Que fica ali No lado do Tereza E faz o seu acesso É só falar Com o Adem Com o Danilo Fala que viu aqui Que tem desconto No seu produto Ou no seu conserto Lá Agradecer também A Pio e Dog Você que precisa De rações especiais Pet System Hospedagem Para o seu cachorro Muita coisa legal Acessa Corta lá a página Faça suas perguntas Lá na Pio e Dog Agradecer A High Speed Roast Você que precisa De site De hospedagem Para site De assessoria De empresa Né João De pessoas Para procurar Suas redes sociais Entre em contato Na High Speed Roast E veja lá Todas as promoções Agradecer também O Cartinor Jaguaré Né João É isso aí Onde fica o Cartinor? Avenida Jaguaré 1313 Facinho de chegar Na Marginal Passou ali Quando você estivesse Indo na direção Do Ceasa Cruzou a ponte Por outro lado Segundo farol A direita Faça o acesso Baratinho 90 reais A bateria Lá meia hora Para acelerar o cart Vai lá Junta seus amigos Dá para fazer Uma boa brincadeira E agora tem um espaço Novo Né João Sim Uma pista nova Uma outra pista Menorzinha Para o pessoal Para o infantil Andar também Que é um restaurante Exatamente Para fazer um buffet De uma festa de aniversário Muito legal Vai lá Falar com o Vasco Vai ser super bem atendido O Wagner É sócio dele O lugar é muito legal O lugar é muito legal mesmo Não, não Vai lá Ou a sede Aproveita A curta Vai lá no site deles Pegue todas as informações Como fazer É o Kart Nord Jaguaré E temos também A Fórmula B Com Flávio Leal Menezes Flávio Leal Que é dono de uma equipe De ponta Né João Exatamente Tem muitos carros Aí para alugar Se eu não me engano Ele está com sete carros E cinco Acho que estão alugados Cinco alugados Mais dois que estão em fase final De preparação E ele comprou mais três Novinho, zero Que ele está fazendo Claro, eu já falei Que eu vou te chamar De Flávio Briatore Se bem que o Briatore Era um bandido E o Flávio muito pelo contrário Tremendo Boa praça Nosso apoiador aqui De todas as horas Hein João Não é só porque é apoiador Esse daí Há muito de muitos anos O carro é muita gente fina Quer correr de carro Quer experimentar Andar de fórmula Entre em contato com ele Eu tenho Tem tanto Drive Day Tem, tem o Drive Day Que é uma chassi Fantástica Eu quero experimentar E dia dois Tem corrida Em Piracicaba Porque as corridas Saíram aqui de São Paulo Agora fechou Autódromo Vai ser Stock Car E depois já é Já fecha Na Fórmula 1 Então Corrida vai ser Agora dia dois Lá em Piracicaba Temos dois carros Para alugar Ainda Dois carros Dá um valor Ó Não vou nem falar Em número Porque Se eu não queria andar Nós não estávamos gastando O que a gente não tem Né, João? É melhor Deixa que Não posso Não posso Entre em contato com o Flávio Tem mais dois carros Agora por dia dois O preço é muito barato Você que tem carteira E nunca teve oportunidade Por falta de dinheiro Agora é a sua chance Né, João? Cara, é É muito legal Você vai ter Toda a tratativa Vai ter Engenheiro Na verdade Mecânico vai fazer O seu papel de engenheiro Tem o apoio Dos pilotos mais experientes Inclusive O que é campeão O 7 Vai lá Vai te auxiliar Como eu já vi Em outras provas É muito legal Lembra exatamente O que era Falou no Lula Antiga Que é uma grande família Então pra quem quer começar É excelente E sem falar Da presença do Wilson No box Um tempo inteiro Quanto vale isso, hein? É, se eu penso a CT O senhor engenheiro Que pista O cara que foi Dona de uma equipe De Fórmula 1 E foi piloto De Fórmula 1 também Então Então, tá aí Agradecer também A Sprint Race Que já falamos Você é um piloto Você quer correr Numa categoria nacional Carro tudo igual Num ótimo valor A Sprint Race Tá aí pra isso Entra em contato Fala com o Thiago Marques É muito legal, né, irmão? Com certeza Agradecer também O piloto Fernando Cross Não esqueça de curtir A sua fanpage Acessar a sua homepage Que tem lá Todas as informações Nós vamos estar fazendo A cobertura dele No Copa Brasil de kart, né? E também no final do ano Que ele vai correr Ele tá indo em recuperação Mas vai correr de lambo A última etapa do europeu Do troféu Lamborghini E vai correr O mundial Então ele tem chance De trazer o título mundial E pro Brasil, né, João? É, com certeza Então, galera É só a recuperação dele E ele com certeza Vai em busca desse título Pro seu currículo também E essas quatro corridas Você assiste aqui No portal Mais vídeo Vamos transmitir ao vivo Lá da Itália Então, acompanha, né, João? Agradecer também O piloto Rodrigo Elal O piloto que lidera aí A Stock Race, né? A World Stock Race E categoria demais Próxima etapa Em Goiânia E vai estar Esses motores V8 Roncana Em Goiânia, hein, João? Vai ter público pra caramba Tem muita gente Que tem saudades E como as corridas Estavam acontecendo Só aqui A gente já sabia Do interesse A gente até conversado Com muitos pilotos lá O interesse era muito grande Em Goiânia Felizmente conseguiram Acertar o acordo E agora vão correndo, ó O Solaris foi um dos que Sempre contou pra gente Que entra em Provo e Goiânia E não deixe lá De acompanhar O nosso piloto O piloto O portal High Speed O Rodrigo Elal Vai lá Ele está liderando O campeonato Ele vai vir Com a faca no dente Nessa disputa Junto com o GIMEP Com todo aquele pessoal Então não deixe De acompanhar E agradecer também A Gran1 Auto Center Gran1 ali do Luiz Fica na Rio Bonito Ali em Interlagos Fácil acesso Você precisa fazer Uma revisão Precisa Alguma coisa quebrou Você está enrolando Precisa arrumar Lá embalar Fala aí que viu aqui Que o Luiz Vai fazer um negócio Bem legal pra ele Né, João? Agradecer também A CSN Informática E Eventos Você que tem autoescola E ainda não tem O seu próprio simulador Entre em contato Lá na CSN E você que vai fazer Algum evento E que decide Alguém para divisar Toda a sua parte De internet E comunicação Entre em contato Na CSN Fale com o Cássio Agradecer também O Sebo Empório das Letras Interlagos Fácil acesso Livros de alta qualidade Num preço excepcional Então não deixe de visitar Ou procurar a sua loja Lá na estante virtual Agradecer também A Autoescola Parque dos Pássaros Você que precisa tirar a carteira Aí rápido Está tendo promoção Entre em contato lá na Autoescola Parque dos Pássaros Agradecer nosso diretor Aqui o Guilherme Sato Você que vai fazer evento Precisa filmar ou fotografar Entre em contato O Guilherme E faz Ou um ou outro E não consegue fazer os dois Não é junto A gente já me explicava Já falou que milagre Ele não está fazendo Mas está a caminho Está a caminho A gente tem uns 50 anos Vai poder fazer as implantes de braço Ou alguma coisa Para estar em vai Que nem o do Homem-Aranha Que você tem um monte de tentáculo Falando nesse seu diretor Ainda estou comendo um ar-condicionado Comendo de funcionar Nossa, o Margot está muito frio Não, mas dessa vez era para ligar aqui Parece que ia andar Está vendo que eu estou contindo O programa inteiro aqui desse jeito Estou com um ar-de-frio também Agradecer a revista Esporte Brasil Agradecer o site Dos sites agora A revista Esporte Motors Agradecer o site Punta Tapa Aqui do nosso parceiro João Vasconcelho E sempre falando Do Portal Respeak Portal que é um empreendimento meu Do João Do Guilherme E de muitos aí Que estão com a gente Colaborando para tudo acontecer Muitos programas novos Acho que o pessoal pode ver aí O Papo de Paddock Vamos ver aí Com o Arquivo High Speed Que é o Vai contar o que, João? O Arquivo High Speed O Arquivo High Speed Vai contar a história do automobilismo Pode ser uma categoria Que já não existe mais Pode ser uma equipe de qualquer categoria Pode ser Fórmula 1 Fórmula 3 Nasca Canan Pode ser a história de um piloto Então tem bastante coisa legal Que está vindo por aí É, já podemos falar Qual que vai ser o primeiro Vamos mudar a data ainda Não, não Podemos falar Primeiro a gente já pode fazer Já acertei com o Alexandre Rochelle Vai ser o apresentador Vai ser o apresentador Outra gente Não, não O Alexandre falou O que é que eu acho De representar Vamos ver que a gente consegue fazer Com essa é uma coisa diferente É, e a primeira vai ser Sobre a equipe McLaren de Fórmula 1 Que esse ano completa 50 anos de existência Olha, vou dar uma dica Acho que vocês podem fazer aí Alguma coisa da Escorro Escorro que fez roda com o Fórmula 1 E esse ano a gente faz 60 anos de Escorro no Brasil Semana que vem Vamos ter uma matéria sobre o evento de 60 anos Tem que dar Vou deixar o link aqui Podemos fazer um programa desse Podemos mesmo Nós até conversamos com eles Numa das apresentações desse ano Que nasceu menos E eles comentaram isso Porque eles forneceram Para equipes de Fórmula 1 Rodas Não somente para a Copersuca Que era futebol de Copersuca Como nós imaginávamos E vamos ter a volta aí também Do programa World Races Sim Vai ter o apresentador Que vai ser o Rony Hot E ele que vai estar sempre com um convidado Vai ser um programa Não vai ser 100% Vamos ter o mesmo formato Até o grande Mas a gente vai ter um formato aí De 35 minutos Com um VT diminuído da prova E um comentário ali de 10 minutos Sempre com um convidado Para falar das coisas daqueles anos Do que foi aquelas corridas Como eu e você fizemos no começo do canal Exatamente Que deu bastante retorno Estamos voltando aí com isso Temos o High Speed News Vamos ver se a gente consegue correr Essa semana foi na terça-feira Mas vamos ver se a gente consegue Começar a colocar toda segunda Então a gente vai ter Essa excepcionalmente Vão que mudar Porque a própria Fórmula Indy Não aconteceu com a chuva Então volta aí Programa quase todos os dias High Speed S de algumas provas Daí aquela cobertura No final de semana Então de segunda Acho que vai ter dois programas Que vamos ter em horário diferente Então estamos crescendo né João Muita coisa nova aparecendo aí E você que tem aí uma ideia Que quer fazer um programa Sobre a Tom Bliss ou moto Pode entrar em contato com ele Abrimos espaço Vamos ver o que que dá Sempre a ideia é crescer E multiplicar Fazer mais programas E lógico gente Precisamos do teu apoio Está aparecendo aí Começamos aí bem Temos já alguns apoiadores Agradecemos todos eles aí Muito legal Conseguimos falar todo mundo Então quem precisar Vim aí Temos espaço Temos apoio E você que está aí em casa Gosta dos nossos programas Está gostando de algum especial Mais algo Comente sobre isso Mas não deixe de nos ajudar Entre em contato Que podemos aí Ter um jeitinho De pessoa física Estar apoiando Não precisa ser com muito Às vezes não é uma cota Às vezes pode ser aí Que seja aí De curtir Bom, aliás já ajuda Mas pode ajudar Com 10 reais Com 20 reais Que às vezes no pacote Como todo canal De internet E temos pacote Das pessoas que nos patrocina Que cresceu muito A visualização Nesse último mês Tivemos 100 mil visualizações No portal Nos vídeos Passamos aí De 100 mil Já por algum tempo Estamos chegando 150 mil já no YouTube Vamos chegar aí A 100 mil Fácil no Facebook Logo, logo Então, você que é patrocinador Olha o tamanho E o know-how Do nosso negócio Venha participar Venha nos apoiar Né, João? É isso aí E curta, compartilhe Divulgue Faça tudo o que der Para quanto mais gente Assistir o nosso programa Mais programas vão ter Mais informações Você que gosta de moto Carro Pista A gente faz tudo E vamos começar Com o teste de moto Em breve Moto da Honda Já testando Vamos ter aí Teste Dos carros novos Carros novos Chegando Né, João? Muita coisa Tem bastante coisa Para caminho Vamos encerrar Nos programas Amanhã Temos Alucinados Vou falar de Formula 1 De DTM E também De Rally Né? E semana que vem Vamos estar de volta Com bastante coisa E em breve Programas novos Tchau, tchau galera Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.